Definitivamente inaugurado, a nossa divisão municipal. Só gratidão por tudo isso que está acontecendo. Agradecer aos companheiros da Polícia Militar, os companheiros também do Detran, que sempre estão conosco nessa batalha árdua, tentando organizar o trânsito do município de Juara. Essa sede se fazia necessária. Agradecer ao prefeito Carlos Sirena, também ao secretário Salvador Pizzoli, ao vice-prefeito Ney, porque também sem o aval deles, nada disso estaria acontecendo. Precisa muita coragem política para instalar um órgão desse dentro do município, porque muitas pessoas não entendem da importância de preservar vidas. Então, todas essas pessoas que eu acabei de citar, imbuídas no ideal de preservar vidas, resolveram instalar o departamento de trânsito em Juara, para organizarmos o trânsito juntamente com os demais órgãos que já estão instalados aqui no nosso município. Nós precisamos entender que a nossa cidade deixou de ter aquela condição de uma cidade pequena. E à medida que você cresce, os problemas também se avolumam. E quando se trata de trânsito, mais ainda. Então, se faz necessário ter um departamento de organização de trânsito, quer com um condensor de velocidade, quer mesmo até com uma autuação na rua. É necessária essa organização para que a gente não tenha problemas sérios, principalmente de não ter, nós vamos continuar tendo, não tenha dúvida alguma. Mas, pelo menos, que isso amenize, principalmente, a situação de acidentes. É necessária essa organização e o Poder Executivo vai trabalhar para isso. Porque o acidente, geralmente, ele acaba desaguando lá no Hospital Municipal. Além da perda de vítima, mutilação de pessoas, ainda tem um custo extremamente alto para o Poder Público. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti